Há bastante tempo, né? Não é porque eu tinha lançado isso de antiga, mas é que começaram muito cedo. Mas, e agora qual é essa novidade? É a Grand Class que está sendo lançada aqui em Campo Ué. Então, já faz um tempo que a gente tem procurando um espaço legal, né? Para poder fazer um estúdio de dança com todas as qualidades técnicas que precisam para a dança, né? Então, esse ano nós encontramos agora no finalzinho de 2015 e estamos abrindo esse estúdio, meu e dela. Ela vai trabalhar com jazz, com balé clássico, outras modalidades também. E semana que vem, então, esse estúdio já vai começar as atividades. Muito bem. Denise, é um novo desafio, então, na carreira de vocês, né? É um novo desafio, né? Porque a gente sempre trabalhou, assim, eu trabalhei há 12 anos no CAIC, fazendo trabalho de projeto social. Aí, agora a gente vai fazer uma coisa nossa, trabalhar para a gente mesmo, fazer na nossa cara, no nosso jeito. Então, assim, é um desafio bom, dá um pouquinho de medo, mas é gostoso, assim, tudo que a gente está sentindo e o que a gente está recebendo, assim. E quem, é uma escola voltada para que público? Isso é importante para o pessoal que está em casa, ah, mas eu posso participar? Qual a idade? Qual é o público? Bom, a escola vai atender crianças a partir de 3 anos de idade, jovens e adultos sem limite de idade. Qualquer um pode dançar lá na escola. Então, vai ter dança, diversos tipos de dança. A gente vai trabalhar com balé clássico, com jazz, dança de salão, danças urbanas. E são diversas modalidades, assim, todo mundo vai conseguir se encaixar lá para dançar. Ai, que bom, porque não foi nem duas pessoas já que me perguntaram se ia ter balé, se tem balé para pessoas adultas, né? Porque, geralmente, o balé clássico começa mais cedo, aí o pessoal mais adulto tem mais vergonha de entrar, não tem, Samanta? Isso, tem sim, mas nós vamos ter uma turma, tanto para o adulto que nunca fez e tem vontade, quanto para o adulto que já fez alguma, talvez quando fosse criança, né? Ou já está dançando há um tempo e pode também, também vai ter. Então, vão ser turmas distintas para adulto, do balé e jazz também. Jazz também vai ter para iniciante, né? E para jazz avançado, adulto avançado, que quem já dançou já na vida. Workshop de jazz com a Bruna Baiz de Cascavel. Esse workshop tem a inscrição, valor de 15 reais. Na terça-feira, às 18h30, lá na Grand Class. E na quarta-feira, uma oficina, um workshop também de balé clássico adiantado, para quem já faz balé. Às 18h30 também, esse é gratuito, eu que vou ministrar. E na quinta-feira, uma oficina de balé clássico infantil. Então, a partir de três anos, as crianças podem ir lá, as meninas, os meninos, se quiserem fazer uma aula de balé clássico infantil, também gratuito na quinta-feira, tá? Maiores informações, ou no Face, na nossa página, ou pelo WhatsApp da escola, do nosso estúdio, que é o 9903-3130. Muito bem, e pode curtir a página também, Grand Class, no Facebook, ficar por dentro. Eu tô vendo que tá bem atualizada a página, né? Olha aí, ó. Fica bem atualizado. Workshop de jazz com Bruna Baiz, é isso mesmo? Baiz? Isso, a Bruna de Cascavel. Ó, ela vem de Cascavel fazer o curso. Que bacana, hein? A parceira nossa, ela vem de lá. Novidade. Mais alguma coisa, Samantha, que você gostaria de salientar sobre essa escola, essa novidade aqui em Campo Morão? Bom, a escola, ela é o nosso estúdio, a Grand Class Estúdio de Dança, ela fica na Avenida Mônio Mendes Camargo, esquina com a Roupou Arres, em cima da Riviera Veículos, né? Então, a partir de terça-feira, vão ter esses workshops, e as matrículas vão iniciar no dia 21, pras aulas regulares da academia, do nosso estúdio. Muito bem, Samantha, Denise, parabéns pela iniciativa, Campo Morão agradece, é uma coisa muito boa pra cidade, esse tipo de iniciativa de jovens, que querem fazer coisas diferentes aqui em Campo Morão. Parabéns. Obrigada, obrigado pela oportunidade, a gente espera todo mundo lá com a gente.